Viver do que são, o rico pro pobre, só coração, então com Natal. O branco, o negro, amarelo e vermelho, pra paz, afirmão, então bom Natal, eu novo também, que seja feliz quem sou velho que é o bem. Então é Natal, o que a gente fez, o ano termina, começa outra vez, então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo. O amor, o amor todo, então bom Natal, eu novo também, que seja feliz quem sou velho que só não passem por esta faixa amarela, por favor. E então bom Natal, o que você fez? O ano termina, começa outra vez, então é Natal, a festa cristã, do velho e vermelho, pra paz, afirmão, então é Natal, a festa cristã, do velho e vermelho. A festa cristã, do velho e vermelho, pra paz, afirmão, então é Natal, a festa cristã, do velho e vermelho. A festa cristã, do velho e vermelho. A festa cristã, do velho e vermelho. A festa cristã, do velho e vermelho, pra paz, afirmão, então é Natal, o velho e vermelho. do mundo eu avuto só você e não te perderão não te deixarão para procurar novas aventuras tem gente que ama milha e cose e se perde pela estrada e deu o mundo eu te amo só você eu fermerou e te regalerou o que resta da minha joventude eu Eu conto só a você e não te perderá, não te deixará para procurar novas aventuras. C'è gente que ama mille coisas e se perde per le strade do mundo. Eu te amo, só a você, eu me fermerá e te regalerá o que resta da minha joventude. A CIDADE NO BRASIL Música Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Tantas já vividas, momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Eu estou aqui vivendo esse momento lindo De frente pra você e as emoções se repetindo É paz com a vida, histórias que eu não me esqueci É paz com a vida e o que ela me traz É paz com a vida, histórias que eu não me esqueci É paz com a vida e a ideia É paz com a vida, histórias que eu não me esqueci É paz com a vida, histórias que eu não me esqueci Obrigado.